Música Ipaiti dara ojo, polu ativei 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 Música Ipaiti dara ojo, polu ativei 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 Ipaiti dara ojo, polu Ipaiti dara ojo, polu ativei 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 A netice é o ator, netice é o Baco-Safú A lima chande, apakeri na wai 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 E aí E aí E aí a a a a a a a a a o levo 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 i A CIDADE NO BRASIL 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 Amém 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 Amo da Yusufu, Zama, Amor do chacolão, vó de beijão, O combi vôs de cá, vôs de cá, com fã, no ar, é bom fiulê, E te lê mô e caixão, vou guardar, bom biquinho, adiá o Zama. Amo da Yusufu, Zama, Amor do chacolão, vó de beijão, A Côrdo, Amor do chacolão, vó de beijão, vó de beijão, vó de beijão, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Mãe, Mãe, Mãe 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 Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Amato só lô e cocoa rúco Oque? Dininho e cocoa rúco É rola de Itisávávim É me calo e cocoa rúco Arre, arre Amato só lô e cocoa rúco É me calo e cocoa rúco Fimta e cocoa rúco É me calo e cocoa rúco Fimta e cocoa rúco É me calo e cocoa rúco Fimta e cocoa rúco Moría loco e parís E le vi tomo tomo É me calo e cocoa rúco É me calo e cocoa rúco É me calo e cocoa rúco A o teme a igreu azul e o chão saca O mato chão Vim da jem koko a arugô Koko benigo Koko benigo Koko benigo Koko benigo Deni palo jem koko a arugô Sakari ya uubi yo Sakari ya uubi yo Oma fola li O kwa buki buki yimi Ali o sakabra O kama malasho leu shori mi sakar A ti jompa la bojimpe ti peo sakar Oma fola li WIN Kembro Kembro Música Oma fola li ini Lili Sakar Nihiyah A can界 Oma fidrows Lili Lili Música dampak Amém. 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 Cholani, 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 Cholani Cholani, 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 Cholani Cholani, 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 Cholani Música 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 Amém. Eu tenho minha ida, eu vou se unirar e dormir A tua é de igual 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 Eu tenho minha ida, eu vou se unirar e dormir A tua é de igual A tua é de igual A tua é de igual Eu tenho minha ida, eu vou se unirar e dormir A tua é de igual A tua é de igual A tua é de igual Eu tenho minha ida, eu vou se unirar e dormir A tua é de igual A tua é de igual A tua é de igual O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? o que o que você vai fazer O que? O que? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?